Olá pessoal, mais um passo a passo fofinho e fácil! E para o nosso molde nós vamos cortar um pedaço de papel de 15 por 16, 16 de largura e 15 de altura. E já vai deixando sua curtida nesse vídeo, eu já tô deixando tudo anotadinho para não me perder depois. Feito minhas marcações, na parte de 16 de largura vamos dobrar o nosso papelzinho. Feito essa dobra, vamos começar a fazer as nossas marcações. Ainda com a folhinha dobrada, nós vamos marcar a medida de 7,5. E essa marcação de 7,5 eu contei de baixo para cima. E agora, a próxima marcação é da dobrinha para fora, eu vou contar 5 cm e fazer uma marcação também. Feito isso, vamos ligar esses pontos. E agora, é só cortar com uma tesoura. E a parte de baixo do nosso molde está pronta. Agora, vamos trabalhar na parte de cima arredondada. Com uma régua, bem naquele cantinho lá de cima, eu marco 3 cm e faço um risquinho ali para acompanhar esse arredondado. E usando qualquer objeto redondo, que dê certinho naquela parte que nós fizemos o risquinho ali de 3 cm na quina, eu vou riscar e cortar. E tá pronto o nosso molde cupcake. Gente, olha que gracinha. Vai ficar uma fofura essa peça. Agora, pessoal, eu vou ligar aqueles cantinhos, tá vendo aquela quina? Eu vou fazer essa ligaçãozinha que eu sei aonde vai ser posicionado os nossos tecidinhos. E agora, vamos separar os nossos tecidinhos. E o legal dessa peça é fazer diferente na parte de baixo e diferente na parte de cima. Ou um composê, vai ficar bem legal. E observem que eu cortei maior que a parte de baixo, maior que a parte de cima, desse jeitinho, tá? Duas vezes no principal, que é 10 por 17. Duas vezes no composê, 10 por 17 também. E na hora de unir esses tecidinhos, tem que tomar cuidado com a estampa. Separei também o meu zíper. Pode usar o número 3 também, que vai ficar bem legal. Na parte do forro, eu já cortei ele inteiro, tá? Cortei bem maior que essa parte do nosso molde. Também já cortei um pedacinho de tecido, de 6 por 9. E vamos utilizar também uma argola. Pode usar um mosquetão também. E vamos começar a montar a nossa pecinha, tá? Eu já vou separar aqui uma parte estampada e a parte de baixo do composê. E vou fazer uma costurinha com um pé de máquina pra unir esses dois tecidos. E essa parte que eu estou unindo, é a parte de trás da nossa pecinha. Costurinha feita, agora eu vou abrir essa costura. Gente, ficou uma graça esse composê, né? E como são pedacinhos pequenos, dá pra usar os retalhinhos, hein? E agora, vamos trabalhar na parte da frente da nossa peça. Eu fui lá no ferro e já estruturei o meu tecido nessa manta R1, tá bom? Fiz isso nos dois e refilei também, deixando naquela medida de 10 por 17. Eu também vou separar um pedaço daquele forrinho de 20 por 20, dobro ao meio e corto. E agora, vamos montar a parte da frente. Peguei o meu zíper, viro os dentinhos do meu zíper para a estampa e faço uma costurinha bem na bordinha mesmo. Eu gosto de dar uma esticadinha nesse zíper, pra ele não ficar enrugadinho. Feito isso, agora eu pego uma parte daquele forrinho que nós cortamos ao meio, posiciono ali na parte da frente e agora eu vou fazer uma costura com um pé de máquina. Lembrando que o meu calcador, ele já é estreito. Então, vocês podem utilizar um calcador de zíper. Jogo meu forrinho lá pra trás, vincando toda essa costurinha e agora eu faço uma costura de pês-ponto. Agora eu venho com a outra parte, a estampadinha, que é a parte de cima. Vou posicionar ali, lembrando que tem estampa, tem direção, né? Não pode ficar de ponta cabeça. E também vou posicionar ali, deixando tudo retinho nas laterais e passo uma costurinha de segurança, segurando o meu zíper. Venho com a outra parte do nosso forrinho, também posiciono ali, forrinho com forrinho. E faço uma costura com um pé de máquina ou rente ao zíper, aos dentinhos do zíper. Eu puxo também o meu forrinho lá pra trás e faço a costurinha de pês-ponto. Já vou passar o meu zíper também e deixar ele na parte do meio. Agora, vamos pegar aquela tirinha, dobrar ao meio e dobrar as bordinhas para dentro e costurar nas laterais. Já deixo a argola e a tirinha no lugar. Faço uma costurinha ali com um dedinho, mais ou menos um centímetro, tá bom? E agora, vamos trabalhar na parte de trás da nossa peça. Já fui lá no ferro e já grudei também esse tecidinho na manta R1. Lembrando que vocês podem utilizar um nylon acoplado ou uma entretela. Posicionei o meu tecido com o forro, é assim mesmo, o tecidinho pra frente, tá bom, pessoal? E passei uma costurinha em toda a volta. Já refilei também, deixando naquela mesma medida. Já fiz o meu piquezinho pra encontrar o meio e posicionar a nossa alcinha. Eu fiz uma costura em cima daquela outra costura que nós fizemos nessa alcinha. E aquela parte da frente com o zíper, eu também costurei o meu forrinho em toda a volta. E com essa mesma parte, eu vou riscar o meu molde ali. Pessoal, observem que essa quininha do nosso cupcake tá bem centralizada ali nos dentinhos do zíper, tá? Eu faço isso dos dois lados. E já risquei o molde também nessa parte aí que tem o zíper. Feito isso, agora nós vamos posicionar frente com frente, desse jeitinho. E a parte dos dentinhos do zíper vai ficar com aquela junção ali dos tecidos. Dentinhos do zíper, junto com a união desses dois tecidos. Já coloquei os clipezinhos. E agora, eu vou fazer uma costura em toda a volta, em cima desse molde que nós riscamos, tá? Eu mostrei novamente pra não ter erro. Eu começo ali naquela parte reta, a parte de baixo, que eu acho bem melhor. E faço isso em toda a volta, acompanhando corretamente esse molde, tá? Ali na parte do zíper, pessoal, eu gosto de fazer um retrocesso, ir e voltar. E essa costura em cima do zíper, é pra reforçar mesmo, tá? Pra ele não abrir depois. Estão gostando do passo a passo de hoje? Já vai deixando aí a curtida e o comentário, hein? E quem acompanha o canal e não perde nenhum conteúdo, já sabe que a carinha de gato fez um sucesso absurdo aqui no meu canal. E vocês me pediram mais carinhas de animais. E hoje eu trouxe um cupcake. Nas partes retinhas, eu corto com uma tesoura normal. Nas partes arredondadas, pode cortar com uma tesoura de picote. Ou pode fazer os piquezinhos, tá bom? Na parte das quinas ali de baixo, eu também corto as quininhas. Observe que eu cortei com um pé de máquina, né? Um centímetro. E cortei mais rente a minha costura, tá? Porque nós vamos fazer outra costura do outro lado. Já desvirei. E agora, já passei no ferro também pra assentar todas essas costurinhas. E agora, eu vou fazer uma costura com um pé de máquina. Pode ser de um centímetro. Pode ser de um centímetro, que vai ficar bem legal também. Na parte do zíper, junta bem ele naquela parte que está aberta. Eu uso uma tesourinha pra me ajudar, tá? Fecho ali aquela parte do zíper, junto ele e faço a costura por cima. Nessa parte do zíper, eu gosto de ajudar a minha máquina. Eu vou virando o volante da minha máquina, somente nessa parte do zíper. E não esquecendo, retrocesso no início e no final sempre. E finalizamos a nossa pecinha. E olha como ficou linda, pessoal. Super delicada. Olha o formato, que gracinha. E essa parte da tirinha, da argolinha ali na parte de cima, faz toda a diferença, né? É até mais fácil de carregar, de colocar em alguma coisa, pendurar uma chave. E o tamanho dela vai surpreender vocês. Cabe identidade, cabe carteira de motorista, moedinhas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não se esqueça de deixar um comentário e uma curtida nesse vídeo. E acompanhe os outros conteúdos também aqui do canal. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.